Ana Clara é uma menina como outra criança da mesma idade. Com 11 anos, estuda o sétimo ano e sempre foi uma aluna referência em sala de aula. Ela gosta de jogar videogame, assistir TV e também é super vaidosa. Ela faz as próprias unhas. Mas olhando assim, não dá pra imaginar que ela vive um drama pessoal. Tudo começou há pouco mais de três meses. A Ana Clara e a mãe Nelsione são das cidades de Conceição do Araguaia, no Pará. Ela estuda na zona rural, ali na região onde ela mora. E quando ela entrou em um ônibus escolar, aquelas briguinhas por assento, um rapaz, um menino da mesma idade que ela, teria empurrado ela e ela bateu com a cabeça no ferro. Naquele momento, ela desmaiou. E quando ela voltou à consciência, ela só voltou a enxergar horas depois. Lá no Pará, a mãe levou ela para fazer vários exames. E lá não foi diagnosticado o que aconteceu com ela. Depois desse acidente, algo diferente e estranho passou a acontecer com ela. No dia seguinte, ela começou os sangramentos. Ela começou a sangrar os olhos e o ouvido. E isso, ela estava no hospital de Conceição do Araguaia. Ela foi encaminhada para outro hospital, em outra cidade, que é o Hospital Referência do Pará. Ela foi encaminhada para a UTI, porque ele estava com uma suspeita de hemorragia interna. E a gente foi no hospital lá para passar com o neuro. Ela nem chegou aí na UTI, na verdade, né? No acolhimento fizeram uma estomografia, não diagnosticou nada. E a gente voltou para a Conceição, contra a referenciada, para passar com uma oftalmologista e um motorino. E ela passou com o motorino, passou com oftalmo, mas não deu nada. Só pedem exame, o exame dá tudo normal e nunca sai o diagnóstico do que está causando esse sangramento nela. A medicina daqui é mais avançada do que a medicina do Pará. E como ela já tinha passado em todos os especialistas lá e não tinha resolvido, eu resolvi trazer ela para cá para ver se conseguia um diagnóstico, saber o que era um tratamento, um medicamento para parar. Pois é, e essa menina, essa criança linda, cheia de vida, toda contente, está vivendo isso? Quando o menino bateu a sua cabeça lá no carro, no ônibus, você lembra desse momento? Lembro. O que aconteceu? Eu caí, ele bateu na minha cabeça, e quando ele bateu, eu caí no chão, aí eu desmajei. Aí eu não lembro mais de nada, e quando eu acordei, eu não estava enxergando, eu perdi a visão. Você ficou cega? Sim. Não via nada? Não, tudo preto assim na minha frente. Você chorava, desesperou, como é que foi? Eu comecei a chorar e gritei a socorro, que é uma funcionária lá da escola. E nesse momento, já começou a sair sangue dos seus olhos? Não, sangrou lá no hospital. Depois, mais tarde? Foi. E agora? Não chora, você não chora, não é porque você quer, não é porque você fica emocionada, ou fica triste, é normal, sai sem você esperar? É. Quando eu fico com raiva, se eu chorar... Sai também? Sai, e é normal que eu não estou chorando, não estou fazendo nada, quieta. Sangre também, é tipo espontaneamente. E quando sai esse sangue, você sente dor na cabeça? O que você sente? Estou nessa região aqui, estou na cabeça, quando vai sangrar o ouvido. Quando vai sangrar o olho, dói, dói meu olho todinho. Ela tem mais irmãos, ela tem um pai também, e esse pessoal teve que ficar no Pará. Eu deixei meus filhos, deixei minha família, fora ela eu tenho mais seis filhos, tem uma bebê ainda, que eu tirei a mama para poder vir com ela, porque não tinha como eu trazer um bebê de colo para ficar correndo de hospital em hospital com ela. Então eu deixei tudo lá, tudo ficou lá em Conceição. E aqui, do jeito que está, né? Nunca saiu um diagnóstico. Já tem um mês que eu estou aqui. E ela é manicure, e ela ajuda a família, os seis filhos dela, incluindo o bebezinho de colo, que ela teve que desmamar para poder vir cuidar da Ana Clara aqui em Goiás. E ela estava me dizendo que ela depende desse trabalho. Então aqui ela está parada, eles estão passando por dificuldade. Vocês também estão precisando de ajuda. Estamos sim, até em tanto, eu vim para cá naquela expectativa de chegar aqui, ela ser atendida como ela foi atendida, fazer um exame, ter um diagnóstico e voltar logo. Só que já tem um mês que a gente está aqui, passa de hospital em hospital, não sai diagnóstico nenhum. E a gente veio totalmente despreparada. Lá a gente também não tem condições financeiras, eu trouxe pouca roupa para ela, pouca roupa para mim. Então estamos sim, de ajudas. E hora nenhuma ela está reclamando de negligência médica, não. Ela disse que foi atendida, bem atendida. O problema é que eles precisam de um diagnóstico. Ela está bem, está tranquila, só que a qualquer momento, segundo a mãe, ela começa a liberar sangue pelos olhos e até mesmo pelos ouvidos. E o que você precisa é saber o que é e se precisar de tratamento, vocês querem tratá-la? Eu quero tratá-la, porque eu vim para cá porque acho que mais avançada a saúde e eu não quero voltar com ela do mesmo jeito, porque eu sei que lá não vai resolver.